Quando o assunto é educação aqui em Itajaí, uma das maiores demandas é por vagas em creches. Tem pais e mães com filhos, que a gente já mostrou aqui, inclusive, esperando há anos por uma vaga. Olha, mas esta aflição deve estar com os dias contados, com os meses contados. A Secretaria de Educação do município acaba de abrir 3.500 vagas. É isso mesmo, vamos ver. Ao todo, até agora, eram cerca de 4.000 crianças fora das creches esperando na fila por uma vaga em Itajaí. Recentemente, a Secretaria reorganizou as crianças de 4 a 6 anos, que ainda estavam em regime integral no Jardim 2 e pré-escola nas unidades de ensino do município. Com isso, muitas vagas novas foram criadas, mas existem outras ações que contribuem para atender a demanda e para a criação destas 3.500 vagas. A principal ação foi realmente essa reorganização do atendimento no Jardim 2, mas também o que contribuiu para a abertura de vagas foi, está sendo a ampliação de alguns centros de educação infantil, a compra de vagas, o edital de credenciamento que está nos auxiliando nessa compra de vagas e também o encaminhamento para algumas parceiras nossas, instituições particulares que vão atender as nossas crianças também. Assim como esse centro de educação infantil aqui, que está terminando de ser construído, Itajaí ainda tem mais dois novos que serão entregues à comunidade e também a ampliação de outras unidades de ensino. Com isso, e também com a compra de vagas em creches particulares, o município pretende, no ano que vem, manter a fila única com o mínimo de espera possível. Hoje nós estamos bem felizes com essa abertura de mais de 3.500 vagas. Nós temos relatos de pais que esperavam por dois anos na fila e hoje já estão sendo chamados para esse atendimento. Os centros de educação infantil que serão ampliados ganham novas salas e cada espaço gera pelo menos 50 novas vagas. Quanto à compra de vagas na rede particular, 228 já foram compradas e já foi lançado um edital para a compra de outras 732. Depois da reorganização das crianças que passam para regime parcial, as famílias que comprovaram a necessidade conseguiram o direito de manter as crianças no turno integral nas escolas. Olha, muito legal porque a gente está sabendo também que a Secretaria da Educação quer manter isso quase zerada, isso é muito importante. Então, mais um ponto positivo, com certeza, a administração da Itajaí para poder dar um fim nessa questão de tanta mãe postulando vaga e não encontrando.